E ae pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas casuais, estou jogando com o Akuma, enfrentando o Urim. Aqui o Akuma é o Satsui no Farofa, prazer de tudo aqui, é o mestre. Dá todos os Hadoukos, toma, fica aí, moleque, dá uma voltinha, dá bastante, Hadouk, saindo, tomo meu golpe. Eita, hoje já vem com a Farofa dele estreando, eu nem pude fazer da minha. Vai, toma minha magia, eu vou ficar assim, até ganhar. Toma! Eita! Fui segurar ali, vai. Dá um monte de magia. De cima, magia, embaixo. Morre! Eita, essa ajoelhada na cabeça, doeu. Nesse quadro, pra quem não conhece, é testando os personagens. Vou deixar o link aqui no card. Tô testando aqui o Akuma, não sei muito o que jogar com ele aqui não, não vai ter feito. Mas, o importante é dar tudo de si. Ó, bastante. Eita, deu a Farofa ali. O bichinho perdiu até a alma, ficou esqueleto. Toma, meu especial! Esse é só eu, dando especial. Ai, que espelho chato. Eu coloquei bem no espelho, eu não acredito. Gente, que coisa. Eu encher minha mão de fogo no poder. E o cara vai, me dá goia. A Farofa dele tá invencível aqui, meu. Olha, para de defender aí. Tá complicado. Tá complicado. Toma ele. Mais um pouco. Vê que sou raio, não. Que eu posso dar de cima também. Deixa eu ter que bater mais um pouquinho. Ah, meu. Ganhou na Farofa. Eu tô cansado, vou ficar aqui dormindo. Bora pra luta. Isso aqui é sério. Que que ele me agarra? Toma aí, ó. Olha, quase que me pegou lá em cima. A magia dele. Meu, agora tá explicado. Por que que todo mundo deixa ele abandonado. Andando sozinho. Que ele rouba, viu? Que ele rouba, viu? Calma. Vai, Farofa. Preciso fazer alguma coisa. Ah, de novo, ajoelhado. Ah, de novo, ajoelhado. Ele defende, ó. Tá esperto na defesa. Tá roubando. Vai. Magia pra lá. Magia. Toma. Vou dar um pouquinho na magia. Eita, lá vai ele com esse espelho. Não, ainda vou bater. Acabei de ver, ó, gente. Esse espelho é muito chato. Ah, ajoelhado voltou. Que espelho da bruxa é esse? É do bruxo. Falta o risquinho. Olha, não me deixe. Ai. Toma aí, morre, gente. Quase que não morre. Atenção aqui. Toma aí, meu especial. Ah, deu o estrago. O cara só defende. Vai, continua jogando sua magia lá pra cima. Ele até parou. Eita. Toma, farofa. Tá demais isso. Toda hora em cima. Deixa eu bater também. Ai, eu preciso ganhar. Toma, magia. Vai, magia. Eita, lá vai ter esse espelho. Gente, que isso. Coitado. Ai, ai. Ele perdeu. Que não é a verdadeira cuma. Por isso que perdeu. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Deixar seu like. E até mais. Tchau.